E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje trazendo a primeira gameplay, as primeiras impressões aí do novo Assassin's Creed Rebellion mano Esse jogo que tá bem diferente do Identity, do lançamento anterior da Ubisoft né Com uma proposta diferente aí, bem mais com bastante animação Parecendo jogos assim de Nintendo DS e etc O trailer me empolgou bastante, vamos ver agora aqui a gameplay né Então ó, bem interessante aqui, beleza, tá pedindo pra entrar na próxima porta Então basicamente, olha só que da hora esse efeito, slow motion ele pulando na grama Bem, assim, animação bem feita né galera, parece até que é pra Nintendo DS mesmo Eu achei bem interessante E ele é todo adaptado ao touch né Então basicamente você vai clicando na tela e ele já vai fazendo os comandos né Então aqui ó, a gente luta e tal Vai interagindo conforme ele pede Menos 26 de dano Ah, ele se esquivou, como eu faço pra me esquivar? Eu quero aprender também a me esquivar E aí matou Matou E agora ele vai fazer o parkour Muito louco galera, lembrando que ele ainda não está lançado Então você terá que baixar pelo APK Pure É o primeiro link da descrição tá galera Só baixar Vou deixar também o link para baixar o APK Pure Caso você não tenha Então ó, vamos aqui ó Furtivo Entramos com cuidado agora ó Chamou um pouquinho a atenção E aí matou Então você ainda tem umas tomadas de decisão No jogo, mas é bem bacana Então aqui ó Ela tá em inglês tá Não tem legenda para português Pelo menos não avistei as legendas Aqui tem um breve dialogozinho E... Ojeda Ojeda Torquemada Torquemada Tá, então Pulamos aqui o diálogo O nome do nosso personagem é Aguilar Já sabemos que o nome do nosso herói é Aguilar Então missão completa O Aguilar provavelmente vai subir de nível não Mas ganha bastante XP Então vamos dar um continue aqui Vamos passar mais uma missãozinha né galera Ó As missões aparentemente são curtas tá Mas é bem feito Vocês viram os detalhes de animação São bem feitos Um jogo que com certeza compensa Você tá baixando e instalando aí E você vai ter a oportunidade aí De experimentar antes do lançamento oficial Só acessar o primeiro link da descrição Mano Então vamos lá Então aqui a gente só vai tocando Aqui o que eu posso fazer Posso dar um pulo aqui Ah Peguei ele por baixo Beleza Então aqui ó O cenário já começa a ficar um pouquinho maior né A gente tem que ter umas tomadas de decisão mais assertiva Então aqui eu vou entrar aqui ó Vou matar ele furtivamente Chama atenção Olha a animação Que bem feita Os detalhes do cenário A sonoridade E aí pegamos Deixa eu só passar aqui Nas configurações Rapidinho Só pra É ter a certeza De que De que não tem legenda mesmo tá É realmente não tem legenda Aqui você só pode Avistar aqui ó Alguns suportes tal Política de privacidade E Música né Então realmente Não tem legenda galera Então bora continuar aqui Passar mais essa missão Então aqui Vou descer É Bora ver O que que eu consigo fazer aqui Ele tá fazendo um parkurzão ó Parkurzão é Freud né mano Ah eu passei sem Sem ele me avistar Beleza Vamos pegar aqui ó De maneira furtiva De algumas moedinhas ali E pegou Cabeçudinho né Os personagens É Vamos ver aqui Agora Vamos nessa opção aqui de baixo Explorar todas as opções Vamos ver o que ele vai fazer Ih Falhou Vamos ter que lutar Ah que da hora Então falha também Vamos Nossa Ah eu pensei que ia matar Logo de uma vez É Tá paradão ó Agora que ele deu o primeiro golpe Beleza Tamo quase matando Tamo quase matando Ih Matamos Assassinamos Vamos lá Agora o que temos que fazer Vamos para essa porta de cima E aqui começa um diálogo Do Aguilar e da Maria Provavelmente já deve estar acabando Ó o novo New Recruit Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido aí As primeiras impressões Do Assassin's Creed Rebellion Lembrando que É o primeiro link da descrição Se você curtiu Não se esqueça de avaliar Deixando o gostei Se você não é inscrito Inscreva-se no canal E tamo junto Mas é isso Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui O